Música Presidente da República se acomoda temporariamente ao Grupo Artemores e ao Palácio Presidencial. Presidente da República, José Ramos Horta já foi e participa a celebração na Europa e a Timor Plaza de Lí, sexta semana, se identifica o Palácio Presidencial onde acomoda temporariamente o Grupo Artemores, que foi em Belebuca o Palácio Presidencial no permanente para o Grupo Refere e que antes, o Governo Haçai, José Ramos e o Palácio Presidencial no Grupo Refere. A pronto foi o Palácio Presidencial e o Palácio Presidencial. Aos será uma visita de instalações presidenciais, o Palácio Presidencial e o Palácio Presidencial no permanente para o Grupo Artemores e ao Palácio Presidencial. Governo Haçai, Grupo Artemores, José Fátim Comoro e a Fulã Dezembro, Tinan Rirurua, Ronulure, Sinhida, também construí o edifício para o Conselho Nacional Veterano, mas bem-vindo, o Governo Sedao Criafat e Rúma nebe digno para o Grupo Artemores o de Halao Sirene Atividade. Bem-vindos, Jiménez, Jemen.